O samba vem da cidade, o samba vem do coração O samba é a minha linguagem e por ele Batou com meu coração todos estes anos O samba é tudo O que eu preciso pra tomar qualquer decisão O samba é tudo O samba é tudo O samba é tudo